Olá, amigos, o canal Vista Pátria aqui. Eu falei, Alan, frutuoso. Acabou de sair uma notícia importante que eu já vou dar para vocês, porque a CPI está pegando fogo. Hoje nós temos depoimento do empresário Carlos Wieser, que ajudou o governo Bolsonaro durante a pandemia. E o Carlos Wieser conseguiu no STF o direito de permanecer calado durante o depoimento na CPI. Talvez seja por isso que eles estão tão pé da vida como o senador Omar Aziz. Olha o que ele falou para o próprio colega, Marcos Duval. Você tem o direito de falar? Me desculpe. Você é adorador, ficou a palavra. Está vendo? É isso aí, Brasil. É a CPI do circo. É a CPI do circo, é. Você é o maior palhaço que tem aqui. É, a vossa excelência é o chefe do circo. Tá bom. Preciso ser o chefe do circo do que ser o palhaço daqui. O bicho está pegando fogo lá. Já teve até a polícia. Vou trazer tudo aqui para vocês. A questão é o seguinte. O Wieser está calado, não está respondendo a nenhuma pergunta. Porém, acabou, acabou de acontecer uma solicitação urgente ao Supremo Tribunal Federal. Os membros da CBI, o famoso G7 aí, essa turma que está tentando usar a CPI politicamente, eles acabaram de entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que derrube essa decisão de manter o direito do Carlos Wieser permanecer em silêncio, já que ele não está respondendo nada. Então, a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode decidir pela obrigação do Wieser a falar. Então, o bicho está pegando. Vou trazer aqui o absurdo que aconteceu. Foi chamada a Polícia Legislativa para poder retirar o advogado do Carlos Wieser. Antes, vamos só falar de coisa boa. Falar aqui do curso de Finanças Pessoais para você aí que está sentindo o aumento das coisas aqui no Brasil, como a energia elétrica, está aumentando o trem, pedágio e tudo mais. Então, dê uma olhadinha nesse recado importante da Neuber Desenvolvimento Profissional. Uma das maiores falhas do sistema de ensino brasileiro é não ensinar educação financeira. Por isso, a maioria das pessoas passa toda a sua vida tendo sérios problemas de endividamento e descontrole financeiro. Ao contrário do que a maioria pensa, isto não é causado pelas pessoas não ganharem aquilo que gostariam, mas sim por não terem desenvolvido a sua inteligência financeira. E por isso, não conseguem se relacionar corretamente com o dinheiro. Por isso, meus amigos, estamos oferecendo em parceria com a Neuber Desenvolvimento Profissional o curso Finanças Pessoais, para que você possa desenvolver sua inteligência financeira, se organizar e ter uma vida financeira mais saudável, deixando de ser um devedor e passando a ser um poupador. É um conhecimento indispensável para todas as idades e com preço super acessível. Apenas R$ 59,00 e você ainda pode parcelar em até seis vezes. Garanta logo a sua vaga e mude a sua vida financeira daqui para frente. Aproveite agora, o link está fixado aí no primeiro comentário. Eu garanto para vocês que vocês vão ter um excelente resultado com o curso da Neuber Desenvolvimento Profissional. Vai lá, não perca tempo, é agora. Vai lá, corre lá. Meus amigos, o senador Otalencar, hoje tem uma bagunça essa CPI, porque toda hora senta alguém que não era para estar ali na presidência da CPI. Não, apesar que até o próprio Omar Aziz não era para estar sentado ali, né? Um senador investigado por roubo, roubo na saúde, presidindo a CPI da Covid, a CPI da pandemia, que é justamente para tratar sobre omissões e roubo na saúde. É o fim do mundo, só no Brasil mesmo acontece esse tipo de coisa. Mas, o senador Otalencar, num desses momentos aí de toda hora troca-troca ali na presidência da CPI, ele teve a capacidade, porque ele está muito irritado, já que o Carlos Luiz não está respondendo a ninguém, né? Ele usou o direito de permanecer calado e está calado para qualquer pergunta que é feita a ele. Ele resolveu atacar de maneira nojenta, de maneira torpe, né? O falso ortopedista aí resolveu atacar o advogado do Carlos Luiz. Deem uma olhada, né? Tomem aí um salreno para poder não vomitar, não enjoar muito assistindo isso. Mas vejam o tratamento do senador Otalencar para com o advogado do Carlos Luiz. O senhor advogado está aí do lado. Inclusive, o senhor advogado está muito corado. Está vendo que ele está corado. Parece que tomou banho de mata vermelho. E o senhor, seu Carlos, amarelou aqui na comissão parlamentar de inquérito. Vossa silência está absolutamente enganado. Não tomei banho de sol, nem de mar. E o senhor está errado. Não, eu não dei a palavra ao senhor, não. Estou fazendo só a comparação. Vossa silência me referiu. Estou fazendo só a comparação. Porque ele está... Eu não dei a palavra ao senhor. Presidente, 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 presidente. Para que eu não lhe dei a palavra. Presidente, aí é assim... Eu não dei a palavra ao senhor. O plenário, o plenário. Eu apenas fiz uma comparação. O senhor está vermelhinho e ele amarelou. O plenário. O plenário. Ele amarelou. Presidente, presidente. Ele amarelou. Não acabou. Por favor, presidente. Eu fiz uma comparação. O senhor... Se o senhor não gastou... Eu fiz um... Não, não, senhor. Se o senhor não gostou... Não gostei, eu deixei de gostar. Esse é um problema meu. Eu sei... Vossa silência se referiu a mim e não quer que eu lhe responda. Isso é de uma covardia, senador. Eu estou lhe dando a palavra ao senhor. Mas, presidente, presidente. Presidente, pela ordem, covardia. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria dizer ao... Não pode me chamar de covardia aqui, não. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Eu mando me retirar. Senhor presidente. Eu mando me retirar daqui. Pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Não, mas a polícia legislativa vai para tirar o senhor daqui. Tira agora. Mas, tira agora. O senhor pede desculpa e ele tira agora daqui. Presidente. O senhor me pede desculpa e ele tira agora daqui. Presidente. Presidente. O senhor diz o que quem não pode ouvir. O senhor diz o que quem não pode ouvir, senador. Eu fiz uma coisa. O senhor diz o que quem não pode ouvir. Eu não queria lhe ofender. Pera aí. Pera aí, Marco. Eu não queria lhe ofender. Fiz uma coisa brincando com o senhor. Presidente Otto. O senhor levou uma coisa que eu fiz aqui brincando e o senhor levou para essa posição. Não, presidente Otto. Uma pessoa chamar outra de covarde, o senhor disse que não dá. O senhor chamar uma pessoa de covarde, não dá. Ô, presidente. Porque eu não sou, doutor. Presidente. Marcou? É, amor. Eu queria fazer uma coisa leve. Ele está amarelo, está amarelo, amarelo um pouco. Só isso. Mas nós não ofendemos ninguém. Bora para frente, presidente. Bora para frente, que o Brasil está vendo. Esclarecido, senhor presidente. Vamos continuar. Teve ali polícia, como vocês viram. Andou a chamar a polícia de maneira autoritária. É assim que eles gostam de fazer. Essa gente é a pior gente que existe. Eles acham realmente que são os donos da coisa toda. Eles têm o direito de te humilhar, de te atacar o dia inteiro durante aquela sessão. Mas você não pode reagir. Se você reagir, eles mandam te prender. E é óbvio que isso aí não é um circo. É um circo que não afeta o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está feliz e contente. Continua aí indo, viajando pelo país. Vou trazer aqui para vocês as imagens. O presidente lá em Ponta Porã, inaugurando o novo radar da Força Aérea. Então o presidente não está nem aí para essa CPI. Dê uma olhada aí na felicidade do povo recebendo o presidente lá em Ponta Porã. O presidente Jair Bolsonaro está feliz e contente. Jair Bolsonaro está feliz e contente. Bom, essa é a realidade. Enquanto fazem a CPI, o presidente está tranquilo. Dentro do que ele sabe que tem a consciência limpa. E o jogo segue. Segue normalmente. Eles vão continuar tentando atacar o presidente Jair Bolsonaro. Com narrativas que não se sustentam nem por 12 horas sequer. Como a narrativa aí da Dalvat, né? Ontem. E da AstraZeneca, né? Tentando, mais uma vez, imputar corrupção ao governo Bolsonaro. E, na verdade, não conseguem chegar a lugar nenhum com isso, né? Mais uma vez, Constança Rezende aí envolvida em denúncias. Que eu espero que ela consiga, pelo menos, provar minimamente algo diferente do que aconteceu no caso do Hans River, né? E do Luciano Rang. A verdade é que o Bolsonaro segue tranquilamente aí. A CPI não vai afetar o presidente Jair Bolsonaro. Porque se fosse afetar, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro estaria mobilizando toda a sua base ao que não está acontecendo. Porque o presidente tem plena consciência da segurança que as Forças Armadas lhe dão. E também da sua consciência limpa de não ter cometido nenhum crime. Então, não adianta tentar fazer golpe, que o golpe não passará. Tá bom? Meus amigos, vou fazer uma recomendação aqui pra vocês. O livro Os Donos do Mundo conta aí sobre o clube Bilderberg, né? Planejamento de pandemias para a dominação mundial, vacina, Bill Gates e tudo mais. Esse livro aqui é revelador. Foi um livro feito em 2017, campeão de vendas na Livraria Vista Pátria. E já alertava para uma nova pandemia que iria surgir para poder suprimir a liberdade da população. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro agora com desconto na Livraria Vista Pátria. Você entra no primeiro comentário aí embaixo. Vai estar lá o curso da Neuber Desenvolvimento Profissional de Finanças Pessoais. Você clica ali e adquira o seu curso por R$ 57,00. E lá embaixo também, no mesmo comentário, tem também o link para a Livraria Vista Pátria. Não perca essa oportunidade e adquira essa grande obra aqui que antecipou muito do que nós estamos vivendo hoje. Gostou do vídeo? Deixa aquele gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe para poder chegarmos a ter mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.